Olá, meninas e meninos do canal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim trazer aqui no canal, mostrar, na verdade, compartilhar com vocês um recebido de uma parceria nova que me deixou muito feliz, que é uma pessoa que eu já acompanhava, tá? Que é a Mel da Labonita Laços de Fita, tá? Eu vou ler para vocês o bilhetinho que ela me trouxe, mas antes, ó, ah, se você ainda não me conhece, eu sou a Brenda Muniz da Sacha Langea Laços, tá? Então, olha só, a Labonita, fitas e acessórios, tudo importado da melhor qualidade. Tenha a honra de oferecer para o seu canal, Sacha Langea Laços, a você, Brenda Muniz, que Deus muito lhe abençoe e que seja sucesso para o seu canal. Grande beijo da Labonita Jusce Mel. Gente, eu já acompanhava a Mel, tá? No Facebook e também no Instagram, ó, esse aqui é o Facebook dela, Labonita Jusce Mel. Eu vou deixar aí o Facebook, o WhatsApp para atendimento, tá? E o Instagram dela também. O Instagram dela mudou, tá, gente? Não é esse aqui não, eu vou deixar aí que não vai dar para vocês verem direito, mas é arroba a Labonita, nita, né, com Y, tá? Ponto Melfitas. Eu vou deixar aí para vocês na tela e também na descrição do vídeo. O que que acontece, gente? A Labonita Melfitas, a Mel, ela trabalha somente com importados, tá? Ela não trabalha com fita nacional, com material nacional, não. Tudo dela é importado, então é um diferencial aí para o nosso trabalho, né? Vocês sabem que eu tenho parceria com empresa nacional e agora chegou aqui para melhorar ainda mais aqui o nosso cantinho a parceria com a Mel, com os importados. Então, vamos lá? Vou começar mostrando aqui para vocês, ó. Tá chegando aí de novo, né, primavera, verão, então chegam as cores candy, candy color, os nossos lacinhos de crochê para poder fazer lacinhos RN, faixinhas. Vou colocar tudo aqui e depois vocês podem acompanhar o trabalho da Mel lá no Instagram dela, olha. Florzinhas rococó, todas as cores. Pompom, gente, eu amei esse pompom, porque é esse pompom de oncinha, Animal Print, e agora tá muito em alta também, Animal Print, tá? Animal Print vai continuar, tá? Em alta, então olha só. Esse pompom super lindo. Eu adorei que ela me mandou esse aqui, porque eu já queria para poder fazer um modelinho que depois eu vou trazer para o canal e também lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, também tá aí, ó, arroba Sacha Langea Laços. Aproveita e vai lá conferir, tá? Essa fita aqui, ó, ela me mandou umas fitas que são coreanas, tá? Essas aqui eu não conheço ainda, essa aqui eu vou experimentar, para minha novidade. Eu nunca vi essa aqui, mas se veio da Mel, tem certeza que é maravilhosa, porque a Mel trabalha com produto de primeira qualidade. Gente, só de pegar... Olha, eu já sei que a fita é boa. Quando você pega a fita e amassa a fita, faz assim, que a fita fica perfeita. Você já sabe que a fita é de primeira qualidade, não amassa. E olha essas cores, gente. E aí, vou até separar para vocês, ó. Nesse pink, olha que tom lindo. Azul royal. Adorei esse tom de rosa, gente. Azul royal. Isso aqui, ó. Nude. Tem bastante coisa linda aqui, gente. Coral. Azul bebê. Verde. Olha esse verde agora, gente, para o verão, que lindo. Preto. Opa, 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 peraí, ó. Lilás clarinho, ó. Bem quente color. Um tom de lilás mais escuro. Olha esse, que lindo também. E rosa bebê. Esse rosa é um rosa bem, bem clarinho mesmo, tá? Bem quente color. Bem bonito. Essas são as coreanas, tá? Essas aqui, muitas pessoas já conhecem, que são as fitas yama, tá? Fita yama, qualidade, eu nem preciso dizer, tá? A Mel tem... Gente, ela me mandou essas aqui, mas ela tem todas as cores, tá? Todas as cores que você possa imaginar. Tanto na coreana, quanto na fita ziama. Ela trabalha com todas as cores, todas. A Mel, realmente, nunca falta material. Eu fico babando quando ela faz as lives lá no Facebook e no Instagram, porque eu acompanho. Quando chega material, eu vou lá pra live, fico horas lá na live vendo o material que ela traz, que são... E vem tudo direto do fornecedor, tá? Então, ela tem um preço bom e produto de primeira qualidade, porque ela compra direto, importado, do fornecedor. Olha as yamas, gente. Olha esse tom de rosa aqui também, parece um rosa chiclete. Branca. E ela me mandou casadinha, tá? Então, ó. Número 9 com o número 2. Colocando aqui. Daqui a pouco eu vou ficar sem espaço. Vou empurrar aqui pra trás, ó. Branca. Todas casadinhas, tá? Ó. Esse vermelho é o vermelho mais fechado. Olha que bonito. Ai, meu Deus, yama. Vocês não têm noção, gente. Eu sou apaixonada pela yama, tá? Rosa bebê. Apaixonada porque, realmente, a qualidade da fita... Quem já conhece sabe, né? É incomparável, gente. Olha isso aqui, ó. Esse amarelo. Gema. Esse verde desse aqui. É. Ela mandou dois tons. Ó, verde. Vários tons de verde. Tem esse. Esse aqui um pouco mais clarinho. Olha que lindo esse, gente. Esse verde aqui, bandeira. Olha que lindo esse verde. É um verde mais escuro, diferente, muito bonito. Tons mais terrosos, ó. Tão em alta, tá? E esse aqui é o off-white, tá? Olha que lindo também. Off-white também super em alta, tá? Botei todos aqui. Não vai caber nunca, né? Tudo aqui na mesa. Mas eu vou mostrando pra vocês assim mesmo. Aqui. São as fitas que estão em alta agora. Pes pontadas e jeans. Tá? Essa aqui ela me mandou em todos os tons, ó. Me mandou com azul. Pes pontadas jeans azul. Me mandou com amarela. Com rosa. Tá? E me mandou também a jeans normal, ok? Muito em alta que tá a jeans, gente. Fita jeans que tá muito, muito em alta mesmo. Me mandou também a número 5, tá? E me mandou pês pontadas na número 5. Deixa eu tirar daqui. E na número 2, ó. Em todas essas cores aqui. Eu não vou soltar aqui, gente. Pra não perder aqui, tá? Mas olha, mandou casadinha também. Número 5 e número 2. Pra fazer laços menores, tá, meninas? Faixinhas. Eu também, às vezes, faço muito queixinho RN. Então, ó. No azul turquesa. Preto. Amarelo. Esse rosa aqui. Eu chamo de rosa chiclete, tá, gente? Sei que não é, mas eu chamo assim. Que eu acho lindo. E o vermelho. Olha que lindas as cores. Ó, aqui tá o celular da Mel. Ela é de Jequié, tá, gente? Lá na Bahia. Até esqueci de falar. Mas é porque eu já conheço a Mel há tanto tempo que eu até esqueço de dizer. O DDD dela tá aqui, ó. 73, o celular no WhatsApp pra pedidos, 98888-2760. Tá tudo na descrição do vídeo. Vai tá aí também. Jequié, Bahia. A Mel é bastante conhecida, tá, gente? Porque ela trabalha já há bastante tempo com fitas importadas. Ela tem uma clientela muito boa. Vários youtubers já receberam dela também. Continuam recebendo, comprando com ela, porque é muito bom. O Chiu Arley também, do canal Lacinhos da Teté, ele também sempre tá mostrando os produtos da Mel. Agora aqui, ó. Aqui foi o básico, né, gente? A gente viu fitas lisas e tal. Agora aqui é pra gente começar a enlouquecer. Tá? Então vou até pegar a caixa e botar aqui pro canto. Porque vocês vão ficar loucos com o que vem aqui agora, gente. Importados de qualidade em alta na moda. A Mel antenada. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem que ser devagar. Olha, as fitas com strass, tá? Gente, esse strass não solta por nada. Eu sei porque eu já tive dessa fita. Não solta por nada. Olha as cores. Olha esse vermelho. Vermelho. Um tom mais... Eu esqueci, gente, o nome do tom, mas meio caramelo, tá vendo? E o azul. Olha essa azul marinho. Nem preciso dizer, né, gente? Que é pra laço luxo, tá? Tem mais aqui. Olha aqui. No salmão. Tá? Branco. E olha esse tom de rosa. Meu Deus. Não tem jeito, né? A gente gosta de outras cores, mas a gente não sai do rosa, né, gente? Olha que lindo. Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Ah, tá amarradinha. Então eu posso soltar. Olha só. Que lindo. Tá? E não solta o strass, gente. Não precisa se preocupar. Ah, vai cair. Não cai, tá? É material de qualidade mesmo. É importado mesmo. Não é importado falsificado não, tá, gente? E eu garanto a qualidade da Mel pra vocês. Pode ter certeza. Olha essas aqui. Meu Deus do céu. Olha que linda essa fita com lacinho. O lacinho, ele é pracheado, tá vendo? Olha. Que fita linda. E tudo fita importada, meninas. Olha essa aqui de coração. Se eu não me engano, esse coraçãozinho aqui, ele é holográfico, tá vendo? No vídeo vocês não vão conseguir ver muito. Mas ao vivo eu consigo ver que ele é holográfico. Ele tem vários tons, tá? Ele muda pro verde, pro rosa. Eu acho que esse aqui é aquela que brilha no escuro, tá? Depois a Mel pode responder aí nos comentários. Mas eu acho que é. Olha aqui essas estrelas, gente. Linda, 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 linda. E vocês já devem ter visto muito pelo Instagram, por aí, as fitas lamê, tá? Que são as fitas metalizadas. Mas são as fitas lamê. Olha que linda, gente. Olha. Olha o brilho dessa fita. Ela é metálica, né? E elas são muito macias. Eu vou abrir aqui pra vocês, porque a impressão que a gente tem quando não conhece esse tipo de fita é que ela é muito dura. De que ela é grossa, de que ela não é maleável. Mas não, gente. Olha aqui como a fita é maleável. Olha. 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 Tá vendo? A fita, ela é muito fininha, tá? Ela é maleável, olha. Ela é macia, tá? Ela não é uma fita dura. Então, você consegue trabalhar muito bem pra fazer os laços. Não tem problema na hora de alinhavar, não fica grosso. É uma fita realmente muito bonita. E fica lindo o resultado com os laços, né? Eu tava doida que a caixa chegasse pra eu poder fazer laço com as fitas metalizadas, né? As fitas lamê, porque são muito bonitas. Ficam muito chiques, tá? Olha. Olha esse vermelho também. Ah, eu sou suspeita, gente. Porque eu gosto muito de fita lamê. Olha aqui. A prata e a rosa. Que lindas. E aqui, ó, tem dourado e pink, tá? Olha um laço com essa fita dourada, gente. Olha que tudo. E a pink, tá? Vou colocando pra cá, porque temos mais coisa, gente. Não acabou, não. Ah, tem bastante fita aqui. Olha o sacão de fita que tem aqui ainda. Aqui, ó, nós temos as fitas destróis. Brenda, que diabo é fita destróis? Fitas destróis são essas fitas que são desfiadinhas, ó. Tá vendo? Dá o aspecto de que ela tá sendo destruída. De que ela tá desfiando, tá? Essas são as fitas destróis. Olha aqui, gente. Deixa eu soltar aqui pra vocês verem. Olha que lindas, tá? Que elas são. São as fitas que muita gente tá usando aí agora no inverno, tá? Mas ela não desfia mais do que isso, não, tá, gente? Ela tem uma costura aqui que não deixa a fita desfiar. Ela é desfiadinha só nas pontinhas mesmo. E olha essas cores, né? Ela não precisa dizer nada. Olha essas cores. Olha esse vermelho. Aqui ela me mandou azul e cinza. Esse aqui é um cinza bem clarinho. Talvez no vídeo eu dê a impressão de que é um off-wise, é um branquinho, mas não, tá? É cinza bem clarinho. Linda. Linda. Pra trabalhar com rosa. Fica maravilhosa. Aqui, olha esse rosa. Gente, olha quantas fitas rosas nós recebemos e uma com um tom mais lindo que a outra, né? É apaixonante. Olha, ó, lilás e a vermelha, gente. Eu amo vermelha, gente. Olha o vermelho. As importadas com borda dourada. Pink com dourado, gente, olha isso. Gente, precisa dizer, um laço só com essa fita aqui, não precisa mais nada, né? Colocou um laço com essa, fez um laço com essa fita, o laço já é um luxo. E, gente, por serem importadas, tá? Vocês podem cobrar também um pouco mais barato. Essa é uma dica que eu dou, porque às vezes vocês compram um laço, tá? Essas fitas são importadas. É óbvio que elas não têm o valor de uma fita nacional, tá? Até a qualidade é outra, né? É bem superior. Embora tenham de muitas marcas nacionais, mas a qualidade da importada realmente é bem superior. E a gente pode cobrar um pouco mais barato. Porque, afinal de contas, eles vêm com preços de dólar. A gente paga mais caro por essas fitas, tá? E aí, quando a cliente se questiona, vocês também podem falar. Gente, mas é uma fita importada, tá? É uma fita de luxo, porque vocês veem, é uma fita de luxo, tá? E aí, vocês têm que cobrar, sim, o valor e o preço de vocês. Aí, eu tenho valores diferenciados para os meus laços, para as fitas importadas, tá? Eu tenho. Olha aqui, gente. Esse verde... Eu vou separar essas aqui. Olha aqui. Candy Color, tá? Paleta Candy Color completa. Verde, claro, esse rosinha. Esse rosinha nem é tão Candy Color assim, mas ele já entra, tá? Porque fica um rosa... Embora ele não seja um rosa bebê, é um rosa bem suave. Olha que lindo. Amarelo bebê, lilás clarinho e azul bebê. Olha que lindo. Dá até pena de usar, gente. Não dá vontade de aprisionar todas essas fitas? Dá vontade de aprisionar e não usar nenhuma. Mas não pode, viu, gente? Tem que usar. Olha, mais importadas aqui. Ah, vem a minha parte preferida. Acho que com muito brilho. Olha, degradê Candy Color com paetê. Gente, isso aqui... O que dizer dessa fita, gente? É um luxo. Olha isso aqui. Olha a qualidade dessa fita. Gente, olha. Olha a textura dessa fita. Que maravilhosa. Maravilhosa. Maravilhosa essa fita, gente. Olha essa aqui também. Ui, olha. Que linda, gente. Não tem nem palavras. É um degradê diferente desse outro, né? Mais clarinho. Mas, gente, a fita... A fita é um luxo. Opa, deixa eu colocar aqui pra não estragar a fita. E aqui também temos as de strass coloridas. Elas estão bem no degradê. Olha isso, meu povo. Que lindeza! Vou preparar um laço com essa fita. Vocês vão babar. Já sei até como eu vou fazer. Porque não tem como, gente. Olha essas aqui de strass. Vocês vão poder conferir os modelinhos que eu vou fazer tudo lá no meu Instagram, nos stories. Eu sempre coloco lá as novidades, tá? Olha. Vou marcar também o Instagram da Mel, claro. Vocês também vão poder acompanhar lá no Instagram dela. Ah, gente. É um recado importante. A Mel, eu falei com ela agora há pouco, minutos antes de eu gravar o vídeo, eu recebi uma mensagem dela. Então, assim, é importante, tá? A Mel tá com chikungunya, tá? Então, ela tá com muita febre, tá doente, tá com muitas dores no corpo, tá? Então, tenham paciência ao enviar as mensagens, a querer efetuar a compra de vocês. Ela vai responder a todos. Porém, como ela tá com muita dor e tá bem, bem mal mesmo. Hoje ela falou pra mim que eu quase não consegui levantar da cama. Então, tenham paciência no retorno das mensagens, tá? Porque a gente não escolhe ficar doente, né? Nós que somos mulheres, mães, independentes, empreendedoras, a gente não quer ficar doente, né? Mas é involuntário. Isso a gente não escolhe. E assim, tenham um pouco de paciência no retorno, no atendimento, tá bom? Mas ela vai atender todos vocês de acordo com a possibilidade dela. Olha essas aqui também. Gente, olha essa aqui de melancia. Que coisa mais linda! Não posso beber melancia quando lembro da Fabi. Minha amiga Fabi, olha. Lindíssima. Nossa, aqui só veio fita linda. Olha essa aqui de caldas de morango. Olha isso, gente, agora. Dia das crianças chegando. Olha que lindo. De lacinho, olha. Acho que ela é assim. Linda. A dos passarinhos que a gente ama. E circo rosa que está novamente em alta, tá, gente? Um tema que voltou e voltou com tudo. Na verdade, ele nunca parou, tá? Mas ele agora está em alta novamente. Circo rosa. Linda. E não acabou, tá? Ainda tem mais aqui, ó. Olha essas aqui. Deixa eu soltar pra vocês. Paris. Que também está em alta. Gente, como é bom pegar nessas fitas. A textura delas é espetáculo. Bailarina. Linda também. Deixa eu separar aqui. Olha essas de luvenzinhas, gente. Chuva de amor. Tem umas chuvas de bênçãos, tá? Bem, baby. Isso aqui é excelente pra fazer laços pequenos, tá? Pra crianças menorzinhas. Olha essa aqui também. Essa eu não conhecia. Olha que linda. Olha, balãozinho, arco-íris. Olha, gente. Olha que lindo isso. Apaixonada. Como não se apaixonar por umas fitas tão perfeitas? Olha. E aqui, passarinho também. Olha, tão romântica essa fita. Acho ela linda. Casinha de passarinho. Olha os detalhes, né? Florzinhas. Coisa mais linda, gente. E temos mais coisas aqui, tá? Então, vocês viram que ela vende os lacinhos em crochê, florzinhas em rococó, pompom, fitas lisas e estampadas em portadas, fitas lameia, fitas com extrace, degradê, com paite. Mas a Mel também vende, ó, lonitas, tá? Ela me mandou uma aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a lonita gisco. Olha que linda essa com glitter. Um luxo. Essa lonita aqui, ó. Também temos... Ah, aqui, ó. Tinha um rolinho aqui pra combinar com a... Quando eu e o cinco ali tava aqui no fundinho da caixa. Ó. Meias de seda de todas as cores a Mel também tem, tá? Gente, a Mel tem uma loja completa, tá? Pra quem é da Bahia, mora próximo a ZQ, ela atende. Ela tem uma loja na casa dela, tá? Ela atende. Ela também atende pelo WhatsApp. Olha só. Todas da Passu Fofo. Passu Fofo é uma marca maravilhosa, tá? Olha. Olha essas cores. Tem mais aqui, ó. Ui. Aí, ó. Todas as cores a Mel tem. Tem bastante quantidade. A Mel vem de apliques, de meio de cera. Tudo, 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 tudo que uma laceira precisa. Envia pra todo o Brasil e ainda atende na casa dela, tá? Deixa eu mostrar mais aqui os apliques. Gente, aqui os apliques eu sortei, tá? Achei muito lindos todos. Deixa eu abrir aqui. Porque aqui merece... Eu sou louca dos apliques, então... Aqui merece uma atenção toda especial. Aplique cristal em alta sempre no verão. Primavera, verão sempre. Pra fazer lacinhos pra piscina, chiara, pra praia. Né? Embora a gente esteja vivendo aí essa pandemia. Aos poucos a vida tem retornando. A gente não pode parar, né? Então, ó. Vendem muito. Vendem sempre. Sempre, sempre. Vou falar que até no inverno eu vendo esses apliques, tá? Esses laços com esses apliques, né? Ó, ela mandou em tamanho menorzinho também. Olha esse, gente. Que lindo. Esse tem um moranguinho, uma frutinha dentro. Olha. Tá? Aqui também tem um zinho acrílico. Deixa eu mostrar isso pra vocês. Ó. Bastante brilho, do jeito que a gente gosta. Que eu amo brilho. Vocês sabem. Aqui apliques, ó. Em pelinho, pelúcia, né? É pelinho mesmo. Porque pelúcia é mais... Ai, quero pegar todos. Espera aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai, bichinhos. Ó. Gachinho. Coraçãozinho. Aqui tem mais um gachinho branquinho. Gente, eu amo esses. Olha, estrelinha é muito gostoso, né? E combina com qualquer tipo de laço. Aqui tem um coração menorzinho, tá? Ó. Menorzinho. Um menorzinho. E mais uma estrelinha. Então, ó. Tem gachinho e estrelinha com coraçãozinho. E o coração tem dois tamanhos diferentes. Pra você fazer pra laços maiores e laços menores, tá? Deixa eu separar que tem mais. Os pomponzinhos de tule. E esses aqui eu nem vou tirar do saquinho, ó. Porque eu tenho medo disso já. Olha que lindo esse pomponzinho de tule. Diversos tons, ó. Cores mescladas, tá? E esse aqui que eu me apaixonei. Eu já amo urso e coração, gente. Mas esses aqui... Vou pegar eles aqui pra vocês verem. Olha que coisinha mais linda. Olha isso, gente. Que coisa mais delicada, tá? De coração e também de ursinho. Olha, gente. Não é uma lindeza? Não tem como não amar. E tudo isso, gente, é material importado, tá? Fitas e apliques importados, ok? Então, olha, foi esse o recebido de hoje que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Eu deixei na tela pra vocês, tá? Labonita Jumel no Facebook. O WhatsApp pra atendimento, 73-988-2760. E o Instagram, a Labonita Mel Fitas. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo também. Não deixe de seguir a Mel lá no Instagram, tá? Pra vocês ficarem por dentro. Podem comprar sem medo. A Mel é uma pessoa maravilhosa, né, bichinha? É o amor de pessoa. Uma baiana retada. Mas que tem um coração enorme. Uma pessoa muito bacana. Tá? Tem a maior paciência pra atender. Ela ama muito o trabalho dela. Tá? A Mel também é laceira, tá? Então, pra quem é iniciante, tem dúvidas, às vezes, pra comprar material. A Mel ajuda com o maior prazer. Dá dicas de material. Tudo. Porque ela sabe fazer laços. Faz laços lindos. Tá? Então, ela ajuda e sabe aí mais do que ninguém. O que que tá em alta. O que que não tá. Ok? Fita lamê, destrói, degradê, com strass, importada, lisa, estampada. Tudo você encontra na Alabonita Mel Fitas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o comentário de vocês. Não esqueça de deixar o joinha e compartilhar pra quem precisa. Um beijo. Muito obrigada, Mel. Tô muito feliz com essa nova parceria. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.